Olha galera, estamos aqui no nosso Diário para Maria 94 E ontem foi aniversário de quem? Da Lelela Da Lelela, muito bem, vem cá Mariazinha Estamos gravando um vídeo aqui, ó Tá, não precisa cuidar do meu pé não É, você está na frente de todo mundo É Estamos gravando um vídeo aqui para o Diário de Maria A mamãe Bruna também está ali Não vai querer dar um oi Mas estamos aí E aí, o que você fez de divertido no seu aniversário? Ah, vários nadas, muito bem E Mariazinha, o que você está comendo aí? Bolata E onde nós estamos? Na praia Olha o mar Olha o mar Muito legal E aí, o que vocês estão achando Das férias? Muito divertido Dá para ver, né? Dá para ver? E aí, o que você mais quer falar? Fala para a galera aí Quantos anos você tem agora? Sim Mostra com a mão Agora a Lelela precisa de duas mãos Para mostrar quantos anos ela tem Uau São muitos dedos E a Mariazinha tem quantos? E aí Isso! Tchau!